Então, eu estou aqui com o Wagner de Caçapava, que foi o ganhador da promoção aqui da nossa Pá, que a gente sorteou no dia da live, tá? A Pá Solimil. Wagner, essa Pá, deixa eu te falar, foi a Pá que eu mais desejei ter na minha vida, tá? Sempre sonhei em ter essa Pá aqui. E eu, na hora que eu via, era uma coisa irreal, porque eu estava totalmente quebrado, sem grana. Via, assim, era impossível, não tinha como comprar, era uma coisa que pra mim era cara. E no Brasil também não tinha, tinha que importar, tinha que querer trazer da Itália, né? Eu via nos campeonatos de pizza que tem, todos os pizzaiolos, os melhores do mundo, usavam essa Pá. Aí hoje eu tenho a minha ali, que eu te mostrei, e quis dar de presente pra um inscrito no meu canal, um seguidor, tá? Uma coisa que eu sempre quis ter, tá? Uma das coisas que eu sempre quis ter, não uma coisa qualquer, uma das coisas que eu sempre quis ter na minha vida, eu resolvi, vou sortear de presente pra um dos nossos inscritos que acompanha o canal, que fez o canal crescer, que está participando, que está sempre ajudando. Então, está aqui apresentando pra você. Espero que você use bastante, que faça lindas pizzas, tá? O Wagner, que é de Caçapava, veio aqui pra receber a Pá aqui no galpão. Eu ia mandar pra ele, ele fez questão de vir aqui pra conhecer, pra gente fazer esse vídeo. Muito obrigado, tá? Obrigado, meu. Você é um cara de sorte, veio a Pá no meio de uma cacetada de gente ali, entendeu? E espero que você faça pizzas maravilhosas com ela. Pode ter certeza. É? Gente, obrigado. Em breve vou estar sorteando outras coisas aí. Fiquem atentos aí às nossas publicações. Valeu?